Olá, boa noite, né? Agora vamos para domingo, dia 3 de novembro de 2024. É hoje, né? À noite estamos aqui para fazer a leitura bíblica, para botar em dia a nossa leitura bíblica, amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo, a seu tempo, nos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Muitas vezes nosso orgulho impede que sejamos abençoados. Não gostamos de ser corrigido e não gostamos de parecer menor ou menos capaz que alguém. Porque queremos sempre ocupar um lugar de honra na mente das pessoas. Isso nos leva a agir com nossa própria força, usando os próprios recursos. Mas quando deixamos Deus agir em nossa vida e reconhecemos que somos menores que a adversidade, o Senhor usa seus recursos para nos exaltar e nos honrar. No devido tempo, para que seu nome seja glorificado. Oração do dia. Pai querido, obrigado a Deus porque o Senhor me ensina como ter uma vida feliz. O Senhor, através da sua palavra, me guia para que eu tenha prosperidade, felicidade e honra. Eu entrego a ti toda a minha ansiedade. E peço que o Senhor me ajude a ter humildade, assim como o exemplo de Jesus Cristo, que suportou toda acusação injusta, toda humilhação e toda dor. Mesmo sendo Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos agora para a leitura do dia 3. 3 de novembro, de outubro. Olha. Estamos aí em novembro, pessoal. 3 de novembro. Meu Deus, já estamos em novembro, né? Já é dia 3. É assim. É rápido. Dia 3 de novembro de 2024. Hoje será 1 Coríntios, capítulo 11 e 1 Coríntios, capítulo 12. Uau! 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher é por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, se não para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriagas. Não tens, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos o ei? Nisto, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, o partiu e disse, Tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testemunho no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beber, dizem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer, dizem, este pão, e beber, dizem, este cálice, Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos, a nós mesmos não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, Para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo, Quanto as demais coisas, ordenala-as quando for. Primeiro Coríntios, capítulo 12, o último de hoje. E vamos começar uma nova semana. Amanhã é segunda, temos leitura bíblica de novo. E amanhã temos pregação no canal Cátia Melhor Idade, às oito horas da noite. Amém? Então, vamos lá. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus, Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éis gentios, levados aos ídolos mudos conforme és guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera do dentro dos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dono de discernir os Espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, há todos os membros deste um corpo. Sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de voz. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois donos de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os donos de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores donos e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Que Deus os abençoe. Olha, muito obrigada por mais uma noite aqui na presença do Senhor com a leitura bíblica. Hoje, Coríntios 11, Coríntios 12. Ontem, sábado, foi 9 e 10. Olha, Deus sabe todas as coisas. Deus trabalha da maneira dEle, não da nossa maneira. Então, Deus tem trabalhado na minha vida, trabalhado na Tua vida. Foi uma semana muito gostosa de se viver. Foi a semana do meu aniversário e Deus fez maravilhas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser.